Saludos, sou o Pablo, de Podcasts Subtitulados, e no meu primeiro mês monetizando, ganei mais de 1.800 dólares, só dedicando três horas por dia e fazendo o que me disseram esses tipos. Vale, veja o primeiro link na descrição. Gente, eu não uso, eu não uso. Você vê que a Marisa não vai ter teu dinheiro, né? Não vai. Gente, nossa, a Laricinha adora, porque ela adora respirar. Ah, falam que faz bem isso daí, né? É, faz muito bem. A Laricinha, nossa, ela fica... Quer ficar à vontade. A saúde da Laricinha, então, tá em dia. Por isso que nas festas, toda vez que eu vou dançar, o negócio sobe e aparece tudo. Porque já virou... Ela quer dançar. Ela quer dançar. Ela quer aparecer pro público. O menino, esses dias eu fui pra uma festa de São Paulo e assim, essa é a menina do vestido verde? Aí eu... Sou eu. Sou eu. Ai, sou eu. E o de saia. E pior que ele tá sempre respirando bem, mas o pessoal quer fazer a respiração boca a boca. Querem. Querem. Nossa, querem sim, sabe? Meu Deus.